Oi, crianças! Bem-vindos novamente aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou começar uma série que vocês vão me impedindo bastante, que é sobre relacionamento à distância. Então, o primeiro vídeo de hoje eu vou falar por onde começar. Por onde começar a ter um relacionamento à distância ou pra encontrar aí o seu par perfeito, pra encontrar o seu... só a outra metade da panela, né? Por onde começar? Então, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, compartilha com a sua amiga que tá querendo saber sobre o assunto, né? Namoro virtual, relacionamento à distância, que agora essa série, minha filha, agora vai, hein? Então, vamos ao vídeo. Pois é, eu recebo diariamente muitos directs e até comentários aqui no YouTube sobre esse assunto, né? Pra quem não sabe, eu sou casada há 5 anos com o meu esposo David, ele é francês e nós nos conhecemos pela internet. E desde então eu compartilho com vocês o nosso primeiro encontro, né? Nosso casamento, enfim, a nossa vida em geral. E aí muitas meninas me perguntam muitas coisas, têm muitas dúvidas, eu já ajudei muitas também. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, eu queria... eu acho extremamente importante a gente conversar sobre isso. e passar pra vocês realmente um pouco da minha experiência e do que eu posso ajudar vocês. Então, eu quero dizer pra vocês por onde começar. Quero que você pegue um papel ou uma caneta pra você anotar, hein? Porque essa dica aqui vai ser maravilhosa. Então, vou esperar você pegar o papel ou a caneta, enquanto isso, tô esperando. Vai, hein? Pega aí o papel ou a caneta. E aí, pegou? Pois é. Por onde começar? Vou escrever. Por você. Sim. Por você. Eu acho que... Eu ando percebendo há algum tempo muitas mensagens de meninas falando, Ai, Jana, eu comecei a conhecer uma pessoa num site, num aplicativo. E ele é assim, é assado. Mas eu acabei... Tinha acabado de sair do catamento. Eu tinha acabado de terminar o namoro. Ou eu tinha acabado de sair de uma depressão. Ou eu estava numa depressão. Ou eu estava num momento difícil. E, realmente, a gente tem que conversar pela gente. Você tem que conversar por você. Seja qualquer relacionamento, seja qualquer... Por onde você vai procurar, por onde você vai começar, comece por você. A gente precisa ter a preocupação, principalmente a gente como mulher, que a gente é muito suscetível a ser enganada. E é nesses momentos que pessoas que têm más intenções utilizam pra poder enganar a gente. Pra usar a gente. Então, eu queria dizer pra você que antes de qualquer coisa, qualquer coisa, cuide de você. Sabe? Se prepare. Se dá aquele tempo. Eu vejo muita mulher, sinceramente falando, desesperada. Eu preciso encontrar alguém. Eu preciso namorar alguém. Eu preciso arrumar o homem da minha vida. Eu preciso arrumar meu amor. Eu preciso não sei o quê. Eu preciso fazer um perfil num site X, num aplicativo Y. Só que esquece que está toda destruída por dentro. Esquece que precisa ter aquele tempo consigo mesmo. Precisa ter aquele tempo pra poder parar e pensar e repetir. Ok, o que eu quero pra mim? O que eu mereço? O que eu tenho que fazer pra isso? Por que que, né? Eu acabei de sair de um casamento. Preciso me curar. Eu acabei de sair de um relacionamento que foi triste. Que foi difícil. Preciso me curar. Então, eu quero pedir, por favor, pra você que está assistindo a esse vídeo agora, que se você acha que você não está bem, que você não está pronta, seja sincera com você e pare por um segundo. Saia de tudo quanto é aplicativo, de tudo quanto é site. Para, dá uma pausa no seu perfil, dá uma pausa em sei lá com quem você está falando e vá cuidar de você. É muito importante você estar pronta. Eu acho que eu e o David só estamos juntos hoje e felizes porque eu estava pronta pra ele e ele estava pronto pra mim. Eu acho que se eu não tivesse parado, porque antes de conhecer o David, eu tinha namorado uma outra pessoa e eu não estava bem, sabe? Eu achava que eu tinha que me moldar àquela pessoa, enfim. Então, quando você não está bem, você não consegue discernir o que é bom pra você, o que não é, o que está estranho, o que está avançando demais o sinal, sabe? E não se preocupem que a sua pessoa está pronta pra você em algum lugar, mas você precisa estar pronta pra ela, sabe? Eu sei que muitas passaram por situações ruins, eu já passei, muita gente já passou, mas a gente, parte da gente se curar, sabe? Ninguém pode se curar pela gente. A gente mesmo tem que fazer esse trabalho interno. Então, se acalma, não tenha medo de ficar sozinha, sabe? Tira um tempo pra você, se releia, sabe? Veja o que você já passou até hoje, o que você gostaria pra você, da forma que você gostaria. E assim, quando você estiver pronta, quando você estiver curada, isso pode durar uma semana, isso pode durar dois dias, isso pode durar um ano, é um tempo diferente pra cada um. Mas é importante isso, porque cada vez mais que ficamos frágils, cada vez mais que estamos sensíveis, a gente fica mais sensível a ser enganada, sabe? E não queira procurar uma coisa em outra pessoa que você mesmo tem, e que só você pode construir. Um namorado novo, um homem novo, um deus grego, não consegue dar pra você o que realmente você precisa construir sozinha. Então, comece por você. Antes de fazer qualquer perfil, antes de eu falar pra você aqui, dicas de como fazer um perfil na rede social, dicas de como lidar com ciúmes à distância, a saudade à distância, eu preciso dizer pra você, você precisa estar bem, você precisa estar pronta pro novo relacionamento. E não se engane, você sabe, a gente sabe lá no fundo, quando a gente não tá bem, sabe? A gente sabe quando a gente precisa de um tempo. E é uma ferramenta que a gente, uma construção internet que a gente mesmo faz pra gente, que a gente para, a gente olha e volta, e a gente analisa, hum, não tá bem isso, não tá bem aquilo, acho que preciso trabalhar isso, preciso trabalhar aquilo. Então, pra esse primeiro vídeo, eu queria dizer isso pra vocês. E não se preocupem, vamos ter mais vídeos sobre isso, mas eu acho importante eu passar isso pra vocês. Porque, sabe por quê? Poder de estar forte, quando a gente sabe muito bem o que a gente quer, qual é o nosso limite, fia. A gente detecta, sim, rapidamente, o que é pra gente, o que não é, o que é esse lado, o que não é. Obviamente, não tem como a gente saber 100%, mas é, assim, um salto enorme, é um, é uma, meio que uma armadura que a gente constrói, que dificulta muito, muito, a gente ser enganado, a gente cair numa, se lá, sabe? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não se esquece, por favor, de deixar seu like, de comentar aqui embaixo, o que você acha sobre o assunto, e até o próximo vídeo sobre isso, na semana que vem, tá bom? Boa, Ana Jana? Ativa o sininho, se inscreve aqui, você vai saber, tá bom? Um beijo, tchau, gente!